E aí você tem várias opções, você tem opções de CDBs em bancos menores que vai render mais também, que é tipo o pré-fixado, renda fixa, vai render um pouco mais porque são bancos menores, menos confiáveis que os bancos grandes, só que vão dar um rendimento um pouco melhor daí. Eu uso o iZinvest, aliás, fazendo um merchan de graça aqui pra eles. Eu gosto bastante da iZinvest. Agora eu uso o iZinvest e o XP, né? Tem a do Primo Rico, não tem também? Tem a Rico, né, que chama, né? Eu curto bastante a iZinvest, os aplicativos deles. Isso é muito suspeito. XP. Mas ela não é da XP, a Betina, ela não é da... como é que chama? Da Empiricus, não é? É muitos errados que eu tô fazendo. A Rico e a Clear são boas, é da XP. Ah, tá. É, eu só usei a iZinvest, eu gosto bastante. Tem muita opção ali, eu acho. Você tem muita opção de CDB daí, se você quiser jogar sólido, né? Você bota lá dinheiro que você não vai usar tão cedo, bota CDB, pega só no vencimento, você consegue taxas melhores, né? É que tá bem ruim agora, né? Esses prefixados aí. É que eu não uso pra ação, né? Eu não sei como é que funciona. Se é bom ou ruim pra ação. Eu só uso o... Eu não uso essa parte de corretagem, né? Eu uso só pra fundos, de maneira geral. Vamos aloprar aqui, não? CDB do Banco Máxima, já coloquei em outras épocas lá. Não sei se eu tenho, acho que eu não tenho mais, sei lá. Me enacei Matias. Me enacei Matias de novo. Chegou Matias. Então, às vezes dá certo, né? Demo mate aqui. Esse aqui é o que eu ensinei pro Xande. Você faz esse... É uma variante super arriscada, né? Rock grande, mete a dama em H5 e bora, né? Se tomar aqui, você toma de cavalo e tenta dar o mate em H2, né? Depois com o cavalo da E4. Esse aqui é legal, 2G8. E ele pendurou aqui. Eu tava perdido aqui com certeza, né? Algum momento desses aqui. Não, mas se você atacar com muita iniciativa assim, os caras erram, às vezes. Joga Rocket League? Nunca joguei. É um jogo que parece maneiro. É um tipo de jogo que eu acharia legal até. Vamos... É ruim atacar na Caruco. Vamos fazer o primitivo E5 aqui. Livro pra investimentos? Não, o cara perdeu o bispo, eu não acredito. Samuel falou desse H4, né? Direto. Eu li Axiomas de Zurique. Muito tempo atrás. Não sei nem se eu lembro alguma coisa disso, mas eu achei legal. Esse é um livro bem clássico. Axiomas de Zurique. Vamos investir na bolsa. Valeu, Rodrigo. Obrigado pelos mil bits. Valeu. Vamos investir na bolsa? Não, eu tô bem com os meus... fundinhos. Eu gosto dos fundos de investimento que tem... uma parte na bolsa, né? Mas não ações direto. Se eu não mexo, não. É, o H4 é a linha da moda. Eu já joguei bastante em pensadas. É engraçado o que você falou hoje, né? Que ganha o bispo dos caras e deu certo, né? Eu já joguei várias dessa. Tem que trocar as damas, gente. Ele deu mate ali, não tem jeito. Mas é sério. Antes de qualquer coisa, leiam sobre... Leiam, vejam vídeos aí que tem muita coisa na internet boa. Tem muita coisa meia boca também, né? Mas educação financeira é muito importante ter. Tentar ir atrás, pelo menos, né? É, não. Essa linha é boa. Eu gosto bastante de jogar de branca, né? Analista grave. Só nos candlesticks. Caraca, nunca ouvi essa palavra. Vamos fazer esse, talvez? O livro mais avançado que eu já li... Você tá falando de xadrez, não? Se eu curto um CS... Eu curto bastante assistir. Mas eu nunca joguei, não. Acho que eu joguei uma vez quando lançou o CS 1.6 ali. Eu queria ganhar rápido a partir daqui. Já tô começando a me enrolar aqui no tempo, no... Na técnica, né? Em 89? Não, vai ter sido em... Sei lá quando é que foi. Mate bonitinho, né? O livro mais avançado de xadrez que eu já li... Sei lá. Tá difícil. Eu sempre gostei muito de livros de partidas, né? Os livros de partidas não são muito complicados. Você vai desenvolvendo o seu análise em cima deles, né? Mas tipo, livros do Kasparov, assim... Eu tenho os do Dvoretsky. Que são difíceis, mas eu nunca li muitos... Do Dvoretsky inteiros, assim. Já fiz muito exercício nos livros dele, né? Tipo, esses... Manual analítico. Esse é bem pesado. Vamos assistir aqui. Olha como funciona isso aqui, gente. Olha como funciona esse ataque fuleiro aqui. Ah, E4 podia ser. Não, tá bom, tá bom isso. Ah, E4 ganhava, né? Que cagada. E4 ganhava na hora aqui já, né? Quer dizer, não ganhava. Ele ia perder. De algum jeito. Esse aqui ele vai tomar de dama, né? Vou fazer esse, interessante. Então, agora o cavalo G4. Se tomar de dama, ela vai cair em C2. Cavalo C2, né? E se é HG, eu quero jogar dama H4. Mas agora ele perde a torre ali, né? Boa partida. Cavalo E5 podia ser, talvez. Link do Discord? Ah, tinha Cavalo E3. Fiz o lance e percebi. Valeu, Gabriel Vc. Brigando pelos dois meses. Valeu. Seu torço pra fúria. É claro, pô. Claro. Pra fúria e pro Red... Pra fúria é sério. Pro Red Bull Bragantino. Não é tão sério essa parte. Lobo de Wall Street? Já vi. Nossa, eu consegui pendurar aqui. Muito bom esse filme. DiCaprio, monstrão, como sempre, né? Sim, vai jogar o final de mil lanças agora, né? Livros preferidos? Livros... Não li muitos livros, pela verdade. Nunca li muita coisa. Tentando lembrar aqui. Tinha um livro que eu li, muito tempo atrás, que eu gostei, que era... É outro que eu preciso ler de novo, em algum momento. Chama Você Está Louco. Já li desse livro ou não? É um livro bem legal. Eu não sei nem explicar do que é o livro, na verdade. É do Ricardo Semler. Acho que é o nome dele. Acho que ele fala de... É, alguém deve ter lido esse livro, com certeza. É um livro famosinho.